Fala galera, dia de longão nesse clima, chuva, neblina, é aquele dia que quem não tem a cabeça no lugar, fica em casa. Vamos falar um pouco de treino, de base, coisas importantes para você focar no começo da temporada e vamos falar um pouco também sobre essa questão mental, que é o que diferencia quem vem de quem não vem. Toca a vinheta e a gente se fala. Primeiro ponto é o seguinte pessoal, tenha lugares para pedalar em estação chuvosa, aí na seu rolê, tá? Estou indo aqui para uma serra e a dica é lugares inclinados. Vocês veem que mesmo assim está encharcado, choveu a noite inteira forte, ontem um dia todo forte, amanheceu chovendo, eu saí na chuva. E mais, a maioria dos lugares está aí, ó, bem sequinho, entendeu? Então a primeira sacada do vídeo é essa, já dá o like aí e comenta se faz sentido. Aquele lugarzinho que na chuva tem que ser ele, em BH também tem, em todo lugar precisa ter um. Qual é o seu? Comenta aqui embaixo, já dá o like, se inscreve no canal e já manda para a galera chamando seus amigos para esse lugar. Mais dois toques legais de falar para você aqui, talvez você já tenha escutado isso, talvez não. Então, na base, é onde você precisa focar aqui, ó, aeróbico, 145, tá? Estou explorando aqui a minha Z2 tranquilamente. Então eu acho legal demais, apesar de estar sozinho, a oportunidade de você chamar seu goleirão para o pedal. A base é uma excelente época de confraternização ciclística. Todo mundo tem que fazer mais ou menos a mesma coisa, não é igual na época mais específica. Então já anota essa aí. Segundo ponto, treinar o gesto técnico. Quanto menor a intensidade, mais fácil de pensar, né, do jeito certo de pedalar. Quando a porca torce o rabo, como se diz, né, passou do limiar, começa a bufar, Ah, seu cérebro vai se lixar para a sua postura. Então se você não decorou, né, o gesto mais correto, na hora que o bicho pega, sem pena mais ainda. Vamos seguindo, girando e subindo. Aí, ó, o que eu falei? Chãozinho filé. Então, isso aí vale ouro nessa época do ano em que muita gente para de treinar, enrola e perde aí, sei lá, quanto de evolução. Mais uma dica legal. Aproveita a base para pedalar em pé. Porque se você tem dificuldade de pedalar em pé, imagine em alta intensidade. Eu sei o bem que eu estou falando, porque eu tenho essa dificuldade. E essa lesão de risco tibiais me obrigou a aprender a pedalar em pé. Então, bora exercitar antes que você precise. Na baixa intensidade, é bem legal também treinar esse gesto da pedalada em pé. Tá vendo? Intensidade mais baixa, ritmo mais controlado. Dá para mandar aí 10 pedaladinhas por vez. Curtiu? Então anota aí se essa foi a dica que você vai implementar. Outro ponto que eu fiz em conteúdo no Stories, mas não está aqui, é sobre alimentação, tá pessoal? Vamos recordar aqui. Então, hidratação, né? Sempre tomar cuidado, porque às vezes o clima igual está aqui engana, né? Está ainda um ventinho fresco, mas a umidade do ar faz a gente transpirar bastante. Então, hidratação é importante manter firme, pelo menos aí 500 ml hora, tá? Uma fonte de sal a partir das 3 horas obrigatória. E o carboidrato, né? 40, 60, 80, 90, 120 gramas hora. Vai ver, né? Um dia eu quero fazer um conteúdo só para falar disso. O meu entendimento, a minha leitura. Porque não é para todo mundo e não é para todo treino, todo pedal. Essa doideira do acima de 60 gramas hora. Vamos lá, vagazinho, morra acima, na consistência dos E2 e E3. Deixa eu misturar um pouco, subida longa com base. Porque o ideal na base, seguindo o princípio da especificidade, é otimizar o seu desenvolvimento aeróbico. Se for subir isso aqui, do jeito que a cabeça quer, do jeito que a subida, entre aspas, pede, eu vou lá para o Z4, lá para cima. Então, subida longa na base é uma oportunidade excelente de você unir dois pontos que eu te falei. Gesto corporal, postura correta na bike e pedalada cadenciada, controlando a respiração, controlando o batimento. É assim que você vai encarar uma subida longa na base. Por favor, pelo menos testa isso aqui. Coloca aqui embaixo no comentário. Tipo assim, eu vou testar, hashtag eu vou testar e depois volta e me conta. Porque faz muita diferença. Imagina que sem estabilidade no seu tronco, sua perna funciona como um pistão, onde a amarra dele está bambu, né? Então, se você pedala e seu quadril mexe, não está estável, se a postura não está boa, diminui a potência. Beleza? Então, vamos lá. Bora! Vamos lá. Vamos lá. Dropão. Saquei. Deixa eu registrar isso aqui. Coloca isso aqui no vídeo para ficar registrado para o futuro. Eu acho que no futuro a gente vai descer essa pedrona aqui. Sacou? Tem uma linha por cima e vral. Estamos começando ainda a entender outras faces aqui do Seara. É ainda um primórdio, vamos dizer assim, do Hard Enduro. Olha só. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se a gente fazer isso aqui em um lugar, obviamente... Ah, tem um platôzão legal aqui. Deixa eu mostrar que legal pra vocês, ó. Tirei a mão da bike. Se eu virei o umbigo pra cá, ela vira pra cá. Ó. O chão tá muito fofo, tá difícil. Virei o umbigo pra esquerda, a bike vira pra esquerda. Virei pra direita, ó. Vira pra direita, ó. Assim ela vai, ó. Você comanda a bicicleta com o giro do quadril. Tá? E com o movimento do joelho também, você complementa e consegue mexer no centro de gravidade do conjunto ciclista-bicicleta. E esse é um grande segredo. Então, treina isso. Seu umbigo, olhando pras curvas a todo momento. E segue o macho do Zoom. Inclusive, ele tem um curso online sobre técnica de pilotagem que eu recomendo. Sem dúvida, vai agregar muito pra você. Um dos caras que mais agregou também na minha pilotagem. Fora os outros inúmeros professores. Então, treina técnica de descida, sempre. Dando uma bufada aqui. Tá lá a Serra do Seara completamente encoberta. Faixas de sol. O solzinho só saiu na hora de tomar um banho de cachorro. Inacreditável. Presença, ó, de Deus. Deixa eu deixar a última dica pra vocês. Se não deram 10, né? As que passaram, essa aqui vale por 10. Tô fazendo um treino, pessoal. Se liga só. Que ao mesmo tempo que ele estimula o nitro, ele estimula o turbo, ele estimula o freio do coração. Como é que eu faço? Subida aqui, de volta, são 9 quilômetros. Praticamente subindo. Devem ser 7, mais de 6 subindo, com certeza. E aí, o que que rola? Eu pedalo, por exemplo, 20 pedaladas. Você pode começar com 10. Eu faço com 20, às vezes faço mais. Pedaladas. Pedaladas. Coloco duas marchas pra cima. Eu vou girando. Aí o batimento vai caindo. Quando o batimento volta pra 150, eu pedalo. E vou subindo o batimento até 160. Você pode fazer isso até 155 no máximo. Sabe? A ideia não é ir pro Z4. Não é fazer um intervalo de lactato. É simplesmente estimular o quê? Que o seu batimento cardíaco suba e desça dentro do esforço. Esse é o pulo do gato. É você fazer o batimento subir de 150, 160. Às vezes, o seu caso vai ser 145, 155. 145, 155. Com pequenos trechos de pedalada em pé. Que ainda vai fortalecer o que a gente chama de cadeia cruzada. Que é braço direito, perna esquerda. Que é exatamente isso que a gente faz na bike. Fechou? Acho que essa dica vale por 10. Sem dúvida. E vale também um like. Um compartilhamento. Compartilhamento não, né? Vale também um like. Vale também um comentário. Compartilhar também no seu grupo de pedal. Isso aqui é sensacional, pessoal. Você dá uma estimulada no coração. De repente, você senta no selim, duas marchinhas para cima e gira sem fazer força. Vê o batimento caindo, caindo, caindo. Quando você estiver controladinho, pum, você faz de novo. Testa isso e vamos para cima. Literalmente. Valeu, Serra do Seara. Mais uma vez, que trilhaça. Que trilhaça. Eu conheci essa Serra do Seara quando eu tinha... Ah, cara, 92, 15 anos. 15 anos de idade. Já se fazem 30 anos que eu vou ali em cima. Caramba, isso me envelheceu bem, né? Mas, enfim, 30 anos, cara. E eu, durante muitas... Sei lá, muitos... Só recentemente é que eu conheci as trilhas que despencam completamente. Esse lado de cá que eu desci hoje, só em 2019. Então, graças ao Montens, o rolé da Serra do Seara ficou bem mais hard. E é isso. Topo um dia vir cá? Deixa o comentário aqui. Valeu demais. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.